Sejam todos bem-vindos ao canal Orando por você e com você, católico. Neste vídeo quero fazer uma breve apresentação deste canal, mas quero pedir para você, fique até o finalzinho deste vídeo para receber uma oração que eu estarei fazendo por você com a palavra de Deus. Aqui neste canal eu oro por você insensantemente, várias vezes ao dia, por cada um que passa por este canal, por cada pessoa que se inscreve neste canal, por todos aqueles que deixam seu like, que deixam seu pedido de oração, que deixam seu nome nos comentários e também por aqueles que rejeitam, para que a misericórdia de Deus alcance igualmente a todos. Aqui neste canal você vai encontrar conteúdos que poderão ajudar você a vencer as suas batalhas diárias, como orações poderosas, terços, novena, pregações, meditação da palavra de Deus e canções de minha autoria. E agora, neste momento, quero pedir para você que vá silenciando o teu coração para receber esta oração, através da palavra de Deus, no Evangelho de João 14, versículos 13 e 14, onde Jesus nos fala Palavra da salvação, glória a vós Senhor, e olha meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus vem nos falando, que tudo que pedir diz ao Pai, pelo poder do nome de Jesus, vós será dado, é promessa de Jesus para nós. Então eu quero pedir para você, que receba essa oração, que o poder dessa oração não vem de mim, mas vem de Jesus, que recebe esse poder do Pai. Deus Pai, eu apresento em tuas mãos, esse teu filho, essa tua filha, que está me ouvindo. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha visitando a sua vida, a sua casa, a sua família. Venha derramando sobre ele, sobre ela, todas as suas bênçãos. Traz cura, libertação, salvação, derrama sobre ele, tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, Senhor. Visita todas as áreas do seu ser, física, espiritual, emocional e financeira. O Senhor conhece tudo, Senhor. O Senhor sabe o que essa pessoa mais precisa. Por isso eu peço, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, que vá visitando. Peço que derrame o Espírito Santo para vir curando, fortalecendo, restaurando. Reerguendo aqueles que estão fracos, caídos, cansados, sem força de lutar. Para que possam se sentir revigorados. Peço a cura e a libertação por todos aqueles que estão necessitando de ajuda, que estão amarrados, presos ao pecado, vícios. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa vir lavando, restaurando, purificando, renovando. Peço também, Senhor, que o teu Espírito Santo visite aqueles que não aceitam, que rejeitam essas orações. Para que o Espírito Santo convençam que o Senhor é Deus Pai de bondade e misericórdia e que a tua misericórdia alcança todas as criaturas. Glórias sejam dadas a ti, te louvo, te agradeço pelas graças que está derramando na vida desses seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.